Olha só, quais produtos de beleza o senhor usa todo dia? Lúmina no cabelo, o shampoo lisos e o condicionador, Cronos, alguns produtos da Cronos no rosto, alterno todo dia no corpo, todo dia com Ecos, hidratante para corpo, para mim é indispensável, e diariamente, logicamente, é imprescindível o produto Cronos com filtro solar, porque não dá para sair a luminosidade que existe no Brasil sem o excelente filtro solar no cotidiano.